Vamos sequência no TVC agora dessa quarta-feira? Pois é, gente, agora vamos falar de coisa boa, trazer informação pra você que tá nos acompanhando, é muito importante você estar sintonizado, conectado, plugado, enfim, não tem problema nenhum. A reportagem especial do nosso TVC é A Língua Brasileira de Sinais, que completou 20 anos agora no mês de abril, desde que foi reconhecida por lei no Brasil, como língua oficial dos surdos, ou seja, o Brasil tem duas línguas, a língua portuguesa e, claro, a língua, a libras, a língua brasileira de sinais. E aqui em Três Lagoas, há um centro de interpretação de libras, a repórter Beatriz Benedetti preparou uma reportagem super especial, inclusive foi na casa de uma família que enfrenta essa dificuldade e agora ela conta pra gente essa história lindíssima. Quem vê o amor entre elas não imagina as dificuldades que enfrentam diariamente. Zildimar é surda e conta com a ajuda da mãe e da filha Angélica para se comunicar com os outros através da língua de sinais. A Angélica se recorda de quando era criança e, à medida que aprendia a falar, também teve que aprender a língua de sinais para conseguir dialogar com a mãe. Eu aprendi libras desde criança, pela convivência. É impressionante que quando a gente... Meu pai me fala, minha avó sempre me falou que quando era pra chamar a minha mãe, em algum lugar eu ia engatinhando e chamava elas. Então, assim, vai explicar como que você entende que sua mãe não escuta. Então, desde então, pela convivência, ela sempre me explicando algumas palavras, como que falava com ela e a gente vai aprendendo no decorrer da convivência mesmo. Sempre onde que ela vai, nos lugares, eu sempre acompanho para traduzir, para ajudar a compreensão de outras pessoas. Então, hoje em dia tem mais pessoas que entendem, por causa da inclusão. Então, tem aqueles intérpretes, hoje em dia tem na prefeitura o auxílio da CIL, que consegue acompanhar elas, médico, alguma coisa assim. Então, é bem legal. Mas, antigamente, não tinha isso. E aí, eu que ia com ela, tanto eu quanto minha avó, a gente acompanhava. E como estamos na semana de comemoração aos 20 anos da lei que reconhece Libras como língua oficial dos surdos no país, a gente quis ouvir, literalmente, o que a dona Zildimar tem para contar. Mesmo porque nem sempre ela teve a autonomia que tem hoje. E neste bate-papo, a filha dela, mais uma vez, fez o papel de intérprete. Ela disse que antes, quando ainda não tinha a filha, ela não fazia. Porque aí ela ia para a dona Zilna e lá já tinha tudo. Ou então, a minha avó fazia as coisas por ela. Ou então, ela era casada. Daí, o meu pai também fazia as coisas. Então, ela não fazia nada sozinha. Aliás, a dona Zilna, que a Angélica citou, é a fundadora da APAI. E foi quem ensinou a Zildimar a ler e escrever. Se comunicar dessa forma não é tão difícil. Esse é um oi. E esse, um obrigada. Eu também tive que me adaptar e aprender Libras para me comunicar com os meus amigos. E aqui em Três Lagoas, nós temos a Central de Interpretação de Libras, que ajuda na acessibilidade dos surdos. Essa central atende hoje 65 surdos de Três Lagoas de forma gratuita. Para isso, o local conta com a intérprete Vanessa Carvalho. Segundo ela, o serviço garante cidadania à comunidade surda da cidade. A pessoa surda, ela tinha muita barreira em acessar todos os serviços de políticas públicas da nossa cidade. Por exemplo, a pessoa surda não conseguia marcar uma consulta num posto de saúde, desde ali o atendimento médico, como explicar para o médico o que ele está sentindo. Como o médico entender a língua deles. E antes o que acontecia? Muitos deles ficavam doentes em casa, não procuravam atendimento por saber que não seria atendido da maneira ideal. Às vezes um medo de uma medicação errada. A central, ela está aqui para garantir a acessibilidade de todas as pessoas surdas e deficientes auditiva em todos os locais públicos da cidade. Aonde a pessoa surda precisar de atendimento nos nossos órgãos públicos, ela nos procura e a central oferece o tradutor-intérprete de Libras. Apesar de Zildimar já ter 58 anos, a preocupação de sua mãe, dona Zuila, é constante. Hoje é que eu tenho, parece que eu tenho mais, entendeu? Se ela vai trabalhar, se ela vai trabalhar, se ela demora a vir, eu fico doidinha ligando para ela. Ela não gosta que eu ligue, mas eu fico ligando. Angélica ainda conta como é para ela ter uma mãe surda. E diz que sofreu preconceito na infância pela deficiência da Zildimar. Ah, para mim é um orgulho, né? Eu não tenho, eu não acho que isso para mim é um problema. Mas para a sociedade, antigamente sim, sofria bullying na escola. As pessoas falavam, a mãe dela não escuta, não sei o que, sabe? Então assim, isso aconteceu. Mas pelo preconceito também das pessoas, então assim, antigamente tinha bastante isso. A central de Libras atende de segunda a sexta-feira, na rua Elvírio Mário Mancini, número 516, no centro da cidade. Para entrar em contato, é pelo telefone 679-9257-1607. O cadastro pode ser feito tanto pelo surdo, quanto por um familiar dele. Legenda Adriana Zanotto